Os gorilas, eles são os maiores primatas atualmente existentes, são endêmicos das florestas tropicais do centro da África, o modo como eles se comportam e o seu nível de inteligência são impressionantes. Os gorilas vivem em grupos, que são liderados por um macho alfa. O macho alfa enfrenta qualquer predador ou outro grande gorila para proteger o grupo, mesmo que seja necessário sacrificar a sua própria vida. A maior espécie Os gorilas são divididos em quatro subespécies. Gorila da Planície Ocidental Gorila do Rio Cross Gorila da Montanha Gorila de Grauer Sendo que a maior espécie é o gorila da montanha. Tamanho e Peso Esses incríveis animais podem chegar até 1,8 metros de altura e pesar até 220 quilos em estados selvagens. Armas na luta Gorilas tem como armas sua grande força, um corpo musculoso e grande, presas para morder seu adversário e arrancar pedaços. Como é a luta? Quando os gorilas se enfrentam, as lutas são severas e agressivas. Elas são verdadeiras brigas de arrancar toco. Um parte para cima do outro, contudo. Socos, mordidas e empurrões fazem parte da batalha desses lutadores. Quem for maior, tiver mais força, agilidade e agressividade, vencem a luta desses titãs. Eles são poderosos e estão no ranking dos melhores lutadores do mundo animal.